Vamos então a Porto Alegre, ministro, ao Rio Grande do Sul, falar com a Rádio Gaúcha M. A pergunta é de Leandro Stout? É isso, Leandro? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ministro. Bom, o senhor segue disposto a não conversar com o secretário-geral da FIFA, Jerome Falk, ou esse episódio já está superado, ou o senhor tem algum outro contato já para fazer essa negociação, os acertos que têm que ser feitos com a FIFA? Sabe que eu não tenho pensado nesse assunto, prezado Leandro. Nós respondemos a uma carta depois da frase do secretário-executivo, depois houve pedido de desculpa do presidente da FIFA, depois o presidente da FIFA viajou para o Brasil, houve aqui reuniões com o presidente da FIFA, e depois entregamos esse caso do secretário-geral nas mãos do presidente da FIFA. Portanto, não é um assunto do governo brasileiro. Você tem outra pergunta, Leandro? Bom, o senhor tem mostrado muito otimismo, muita tranquilidade em relação ao andamento das obras, das ações que têm que ser feitas no Brasil em preparação para a Copa das Confederações, que já é ano que vem, em 2013, e também para a Copa do Mundo de 2014. Em relação a tudo que está em andamento, o que mais lhe preocupa em relação aos preparativos? Tem alguma preocupação com obras, alguma preocupação em relação à legislação? É a lei geral que mais preocupa o governo neste momento? Leandro, eu vou lhe dizer uma coisa, para você e para os ouvintes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. O meu otimismo é uma homenagem que eu presto aos antepassados. Um pessimista jamais teria construído o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso, o Amazonas, o Ceará, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro. A construção do nosso país foi obra de pessoas que acreditaram que era possível vencer desafios, e grandes desafios. Imagine que eu estive em Cuiabá, há uns dois meses, e aquela cidade foi fundada por paulistas que chegaram naqueles sertões, lá na fronteira com a Bolívia, nos idos de 1500 e tanto, começo dos 1600. Mesma coisa em Manaus, aí no Rio Grande do Sul, de tantas peleias, de tantas guerras, de tanto esforço para construir um Estado avançado, moderno, progressista. Aí tem gente que acha que nós não vamos fazer a Copa do Mundo, e nós vamos nos atrapalhar com meia dúzia, uma dúzia de estádios. Sinceramente, o Brasil já fez, e tenho a absoluta confiança de que fará coisas muito maiores, muito mais difíceis, muito mais importantes do que a Copa do Mundo. Eu sei que a Copa do Mundo é muito importante, ela tem um grande significado para o Rio Grande do Sul, para as 12 capitais, para os 12 Estados e para o Brasil, mas é preciso dizer e assinar que o Brasil e o Rio Grande do Sul já fizeram coisas muito mais importantes e mais difíceis. Nós vamos fazer e cumprir essa grande tarefa de sediar a Copa e não creio que enfrentaremos dificuldades maiores para realizá-la. É apenas trabalho, e muito trabalho. Agora, quem pensar que vai fazer uma Copa do Mundo e uma Olimpíada sem trabalho, aí é melhor desistir. É muito trabalho, mas não tem mistério, não tem segredo e não tem sacrifício que se compare ao que já foi feito pelos nossos antepassados para nos entregar o país, as capitais e os Estados que nós temos hoje.